Juliana Paz é o auge do Sex Appeal e hoje o assunto é ela mesmo. Vem com a gente. Ju Paz para o trânsito, para as redes sociais, para tudo que ela quiser. Dona da pii toda mesmo, gente. Atriz, mamãe de duas fofuras e esposa, a bonita arranca elogios por onde passa e isso se estende, obviamente, até a timeline do Instagram. Com cliques poderosos, Ju já passou a marca dos 27 milhões de seguidores só no Insta e a gente reuniu alguns momentos icônicos dela por lá. Para abrir nossa lista, o momento Ilhas Maldivas de Juliana está dando o que falar. Na dúvida de qual clique escolher, a gente selecionou várias fotos maravilhosas que ela já publicou e está aí curtindo a viagem, está fazendo vários photoshoots e, obviamente, evidenciando as curvas perfeitas de todo o seu corpão. Agora, ainda nesse momento, Maldivas, a gente vai falar de um assunto, de um clique, na verdade, recente e bem polêmico. Contextualizando para quem não sabe, a Ju postou uma foto em que ela aparece de biquíni e um chapéu enorme. Assim que foi para o ar, muitos seguidores começaram a apontar uma possível correção que ela teria feito no seu corpo com aquela ajudinha básica do Photoshop. Rapidamente, a atriz que é mega descolada, super tranquila, tirou a situação de letra, repostou a foto e ainda usou a legenda para explicar o que tinha acontecido. Segundo ela, ela usa sim Photoshop em alguns momentos, mas naquela foto especificamente ela não tinha usado. O que aconteceu mesmo foi que ela mexeu nas ondas, na coisa ali no fundo, no mar, e acabou ficando meio tremidinho. Foi só, ou seja, né? Foi só um mal entendido. E quem não gosta de um TBT, né? Juliana parou tudo ao relembrar seu primeiro ensaio fotográfico da vida para a revista Trip. Na época, ela interpretava a Ritinha na novela Laços de Família. Inclusive, que novelão, gente. Amo. Claro que não poderia faltar a vibe família, né? Mesmo não expondo muito, a atriz divide um pouquinho da vida com o maridão e com os filhos nas redes sociais. Em cliques divertidíssimos, ela reuniu seus meninos e caprichou no sorrisão. Por fim, nada mais justo do que apreciar Juliana Paz com seu look mais natural. Com os cabelos cacheados, ela arrasa toda vez que divide as suas madeixas em caracoladas. E claro que eu quero saber aqui qual é o seu personagem preferido de Juliana Paz ao longo de todos esses anos de carreira. Pra mim, um dos mais recentes que me marcaram muito aí dela foi, obviamente, Bibi Perigosa, né? Eu quero saber de vocês qual personagem vocês amam da Ju Paz. Comenta aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!